O ano é 2009. A capa da revista The Economist pega o mundo de surpresa com o Cristo Redentor alçando o voo como se fosse um foguete. O artigo principal da edição da revista argumentava que o Brasil estava em um ponto de inflexão onde, a menos que ocorresse uma catástrofe, o país estaria a caminho de se tornar uma das maiores potências econômicas do mundo em cinco anos, superando até mesmo o Reino Unido. Afirmação essa que rendeu um título enorme na capa. Brasil decola. Então, aconteceu. Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ah, só que não. A verdade é que, apesar de a gente sempre ouvir falar sobre o enorme potencial do Brasil, parece que estamos sempre andando em círculos. Nenhum de nós é capaz de sentir essa prosperidade chegando. Na verdade, a cada ano que passa, a sensação é de que está ficando mais difícil sustentar a manutenção de áreas básicas da vida, como moradia, transporte e alimentação. Deixa eu te mostrar uma memória recente. Era junho de 2023. Esperando por uma consulta no dentista, notei algumas revistas velhas jogadas no canto da sala de espera. É claro que ninguém vai se preocupar em trocar por revistas novas. Com o celular em mãos, quem é que vai ter interesse na leitura? Uma delas, em particular, chamou minha atenção. Não só pelo fato de ser muito velha, muito mais do que as outras. Mas também por não ter uma palavra em português na capa e ainda assim evidenciar a imagem do Cristo Redentor, um monumento brasileiro. Eu comecei a folhear e, mesmo tendo sido chamado para o atendimento, antes de conseguir ler o artigo, foi fácil entender do que se tratava. O Brasil era o país do futuro. Uma pergunta pairava na minha mente. Por que o Brasil não deu certo? Comecei a procurar a resposta e não demorou muito até que eu percebesse. Não existe um consenso sobre isso. Existem tantas variáveis que é impossível bater o martelo. Esse é um território nebuloso que divide opinião entre inúmeros autores e pensadores. E se até eles discordam sobre a resposta para essa pergunta, não espere que a verdade absoluta surja através de mim. Eu sou só um cara que estuda sobre os assuntos que tem interesse e compartilha os pensamentos no YouTube. O seu trabalho aqui não é acreditar em mim, é analisar o meu ponto de vista e questionar o que não parece fazer sentido para você. Por isso, eu te convido a se livrar de distrações e emergir comigo em uma jornada pelo tempo até o Brasil colonial. Existe um consenso amplamente aceito de que os problemas que vivenciamos hoje surgiram na origem da história brasileira. Já começou tudo errado com a exploração dos índios. Como é que isso aqui poderia ter dado certo? Quantas vezes você já ouviu uma frase parecida com essa? Pois é, essa teoria surge da crença de que os Estados Unidos deram certo porque foram colonizados por protestantes anglo-saxônicos, enquanto o Brasil deu errado por ter sido explorado pelos ibéricos. As colônias ibéricas seriam colônias de exploração cujo objetivo das navegações era um só, enriquecer e voltar para a Europa, deixando para trás um rastro de destruição. E do outro lado estariam as colônias de povoamento, com o objetivo de desenvolver e estabelecer moradia permanente. Portanto, segundo a teoria, o Brasil teria sido colonizado por uma cultura corrupta e predatória. Em outras palavras, querem que você acredite que Portugal enviou ao Brasil os degenerados, os degradados da sociedade, os bandidos, corruptos e prisioneiros. Então é isso, a cultura começou corrupta e assim permaneceu, causando todos os nossos problemas. Tá aí, essa é a resposta. Certo? Não. Existem muitas evidências que refutam essa narrativa. A mais conhecida delas, Vera Cruz. O nome, que significa Cruz Verdadeira, foi dado ao Brasil enquanto os portugueses ainda pensavam que o território se tratava de uma ilha. A verdade é que os caras não eram meros mercadores ambiciosos, mas homens cujo principal objetivo era difundir sua fé pelo mundo. A colonização do Brasil foi um período marcado pelo desenvolvimento das riquezas, trocas comerciais e a evangelização dos povos indígenas. Os jesuítas teriam sido os responsáveis pela paz com os índios, pela educação e pela união do território brasileiro. Eles fundaram escolas, ajudaram os índios a entender o que é a caridade no conceito cristão, civilizaram os indígenas para abandonar o canibalismo, trouxeram conhecimento sobre o cultivo através dos campos agrícolas, aprenderam a língua das tribos e depois ensinaram o português. A verdade é que a gênese da sociedade brasileira teve sua base moral apoiada em valores cristãos. Imagine a cena, você é um indígena morando em uma vasta floresta rodeada por pau-brasil. Tem pau para todo mundo. Pau que não acaba mais. Se uma civilização mais avançada te oferece tecnologia de ponta que pode beneficiar a sua vida em troca do pau-brasil, isso realmente te parece uma relação de exploração cruel? Na minha visão, isso é uma mera troca voluntária, onde as duas partes saem da negociação dizendo obrigado. Então, se o nosso problema não está diretamente ligado a essa origem, quando foi que as coisas começaram a dar errado? O que fez com que a pátria amada Brasil começasse a se tornar o que nos dias atuais é chamado de bóstil? Para responder isso, é preciso avançar na linha do tempo. O fato de a relação entre europeus e indígenas ter sido mais amistosa do que o que o seu professor de história com camisa do Che Guevara te conta, não significa que era a Disneylândia. Antes da chegada dos portugueses, as próprias tribos viviam em constante guerra, o que fez com que algumas delas buscassem a aliança dos europeus nessa disputa. Daí surgem os primeiros registros da escravidão indígena. Os jesuítas atuavam como intermediários entre indígenas e colonizadores, protegendo os índios da escravidão e da exploração. Proteção essa que colocava os jesuítas sempre em conflito direto com outros grupos colonizadores, como os bandeirantes. Esses exploradores em busca de riquezas e escravos frequentemente invadiam as reduções, capturando e escravizando os indígenas, apesar da proibição explícita da igreja. A mão de obra escrava, ainda que imoral, era considerada algo comum no mundo inteiro. E no Brasil não foi diferente. Pelos próximos 350 anos, quase 6 milhões de escravos africanos seriam importados para o continente no intuito de compor a mão de obra em plantações de cana-de-açúcar. É possível que essa mancha na história brasileira tenha influenciado a cultura de um povo que se acostumou a aceitar ser controlado e dominado. Mas alheio à questão da escravidão, precisamos olhar para um acontecimento que à primeira vista pode parecer insignificante, mas que pode conter a semente do que fez com que o Brasil não desse certo. Eu tô falando de um homem, uma decisão, um momento que mudou o curso da história brasileira. Eu estou falando de Marquês de Pombal, o poderoso ministro do rei de Portugal. Esse cara tinha uma agenda nefasta para ser implementada. Mas tinha um obstáculo, os jesuítas. Aqueles que, pelos últimos 200 anos, desempenharam o papel de educar o povo brasileiro. Então, em 1759, Pombal toma uma decisão drástica e expulsa os jesuítas de Portugal e de todas as colônias, incluindo o Brasil. Com os jesuítas fora do caminho, Pombal pôde implementar reformas radicais, transformando o Brasil em uma espécie de vaca leiteira para a coroa portuguesa. Os colégios foram fechados, acarretando na estagnação do desenvolvimento de várias regiões brasileiras. Com isso, Pombal começa um processo de influência estatal em várias dimensões da vida da população que, até então, eram independentes do Estado. Era o começo de uma nova era na colônia brasileira. Uma era onde o ensino e a educação seriam moldados para formar cidadãos pelo Estado e para o Estado. A partir daquele momento, o ensino no Brasil deixaria de ter o puro objetivo da educação e passaria a adentrar o campo da doutrinação. Veja bem, forjar a mentalidade da população em prol do Estado é uma ideia particularmente perigosa, principalmente se, em algum momento da história, o poder acabar nas mãos de pessoas com um projeto autoritário. O que, por muito tempo, não foi uma real ameaça, não até 1889. Enquanto a América Latina era um conglomerado de repúblicas com sucessivos golpes e ditaduras brigando pelo poder, o Brasil era uma monarquia sólida e forte. Mas, nesse momento, em meio a trapaças, às pressas, escondido e sem apoio da população, o Brasil teria sua semente roubada pela queda da monarquia. Era o surgimento do falho, conturbado e corrupto regime republicano. Regime este que, algumas décadas mais tarde, gerou a maior catástrofe da história desse país. Um pesadelo que traumatizou várias gerações e que nos assombra até os dias de hoje. A inflação. Peço licença, porque de inflação, eu entendo. Está para surgir uma maneira mais eficaz de destruir qualquer esperança de um futuro glorioso de uma nação, quanto contrair dívida externa e expandir a sua base monetária sem medo de ser feliz? O Brasil fez os dois. Por décadas. O início efetivo do nosso ciclo de esquizofrenia econômica poderia ser definido durante o período do Vargas, que como bom canalha oportunista que sempre foi, utilizou seu regime autoritário não alinhado como barganha nas infindáveis negociações realizadas com os aliados na Segunda Guerra. A Alemanha bigodista era nossa maior parceira econômica e um aliado ideológico do Piguel Gaúcho. Os gringos fizeram de tudo para colocar a pátria amada Bostil ao lado dos aliados. Como uma dama da noite, um clube de striptease Vargas encheu os próprios bolsos e com o troco de um gás na industrialização do Brasil. Bilhões de dólares a juros baixíssimos impediram que a Alemanha fincasse os pés no quintal dos americanos. O nosso processo inflacionário não começou aqui. Mas as ideias que iriam pautar as próximas décadas de destruição econômica, sim. A República Populista gostou os tubos em projetos estúpidos, que também pode se traduzir em Brasília. A construção da capital federal foi o ponto de virada para o endividamento da nação. Enquanto Juscelino brincava de se insire com a múmia comunista, torrando 10% do PIB brasileiro em uma cidade cafona com formato de avião, os coreanos investiram quase o mesmo montante equivalente em educação. JK termina o seu desastroso mandato com uma inflação de 30% ao ano e uma dívida três vezes maior do que a deixada por Vargas. A tendência de descontrole fiscal seguiu firme e forte até o colapso da República em 64 e foi amplificada a 15ª potência pelos milicos. Com a Europa e a Ásia reconstruídas, havia uma grande oferta de crédito barato disponível e o Brasil fez pleno uso disso. O combustível do milagre econômico da década de 70 não foi a competência dos burrocratas militares, foi o dinheiro de investidores estrangeiros que virou no Brasil um jeito fácil de obter retornos exorbitantes. Obras faraônicas surgindo em todos os cantos da federação, uma verdadeira festa de contração de dívida com juros flutuantes que encontrou o seu desastroso fim em 1973 com o choque do petróleo. Os juros de uma dívida impagável subiram, os custos de exportação explodiram com a nossa balança comercial e a decisão sensata do governo brasileiro foi desvalorizar a moeda para atrair ainda mais capital estrangeiro. Apesar da produtividade não ter melhorado nem um pouquinho, a singela inflação de 55% ao ano em 73 chegou a 110 uma década depois. A emissão de títulos públicos federais com juros e liquidez cada vez mais alta preparou o caminho das pedras para a década perdida de 80 e a hiperinflação de 90. Mas desgraça pouca bobagem, os governos estaduais estavam rolando as suas dívidas através de seus próprios bancos. Há juros e liquidez muito mais altas do que o governo federal. A pressão inflacionária foi tão colossal que trocamos de moeda três vezes em quatro anos. Vários planos mirabolantes foram desenvolvidos e todos fracassaram. Nem uma selic acumulada de 2.183,11% em dezembro de 93 conseguia chegar perto de estancar a grotesca inflação de 2.489,11%. Esse é o legado do nacionalismo desenvolvimentista brasileiro, uma indústria improdutiva que passou 60 anos parasitando os impostos do contribuinte e foi quase completamente aniquilada com seis meses de uma anêmica abertura comercial. O povo brasileiro foi tão aviltado que nem mesmo a poupança era mais uma forma segura de guardar o pouco e constantemente desvalorizado dinheiro. O país estava caminhando a passos largos em direção ao colapso até que surge o plano real. Imagine acordar, ir à padaria e descobrir que o pãozinho que você comprou ontem por um real hoje custa cinco reais. Pois é, era meio que essa a sensação que os brasileiros sentiam naquela época. Eis que em meio a esse caos e o iminente colapso surge o plano real. O plano era simples, mas tão audacioso que parecia ter saído de Hollywood. Criar uma nova moeda. Sim, mais uma das, sei lá, 638 que haviam sido criadas nas décadas anteriores. Mas dessa vez com uma diferença chave em relação às outras. A moeda seria ancorada ao dólar, ou seja, um real valeria o mesmo que um dólar. Sim, por incrível que pareça, isso já aconteceu, já foi real. Ou melhor, já foi o real. Não era só mais uma moeda na longa lista de tentativas fracassadas de estabilização econômica. Não. O real era a esperança de um povo que há muito tempo sofria com a incerteza do dia de amanhã. Um povo que nem sequer conhecia a palavra investimento, não. Dinheiro na mão era vendaval. Ou você gastava logo, ou aquele valor era corroído em poucos dias. É nesse cenário que nasce uma esperança. Apesar de a dívida pública, que já era colossal, ter aumentado ainda mais, tornando o Brasil um país dependente de capital estrangeiro, o plano real tinha funcionado. A inflação foi domada, a economia começou a girar, e aquele povo pôde voltar a sonhar. Os astros se alinharam, os ventos mudaram, uma combinação de fatores internos e externos. Estavam prestes a marcar a história do Brasil por um crescimento sem precedentes. Até que alguém conseguisse estragar tudo. Então, aqui hoje eu tô saudando a mandioca. Se tem uma constante neste país, é que nada que é bom dura para sempre. O plano real, o projeto que fundou a República Brasileira, estava sendo destruído por aqueles que não queriam nem que ele existisse para começo de conversa. Todos os sinais do colapso iminente estavam ali, não no governo Dilma, mas sim no segundo mandato Lula. Se entre os anos de 2003 a 2006, um Dream Team da economia nacional estava trabalhando arduamente no Ministério da Fazenda para manter a estabilidade do país, executando uma miríade de políticas ortodoxas e até mesmo liberais. Toda essa sensatez, confiabilidade e previsibilidade foi jogada no lixo depois que o painho venceu a reeleição com 60% das intenções de votos. As bases estabelecidas pelo plano real, as reformas executadas nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso e o boom das commodities foram plenamente utilizadas, não para desenvolver um novo modelo econômico no Brasil, mas sim para rodar programinha social e encher os bolsos dos companheiros. O tripé macroeconômico do FHC foi deixado de lado pelo microgerenciamento da economia com incontáveis pacotes econômicos. E pela nova matriz econômica baseada em política fiscal expansionista, juros artificialmente baixos, crédito barato fornecido pelos bancos estatais, desvalorização cambial e aumento das taxas em produtos importados fizeram com que os indicadores econômicos do Brasil atingissem altas históricas que não eram vistas desde o milagre econômico da década de 70. O Brasil, durante os governos Lula e Dilma, voltou 40 anos no passado, só que de uma forma levemente alterada. Com os cofres do Tesouro Nacional estufados depois de vender soja e minério de ferro a preço de ouro e o dólar desvalorizado, o nacional desenvolvimentismo teve o seu retorno triunfante com o PAC e os campeões nacionais. Esse foi o projetinho do PT para tentar copiar o modelo sul-coreano de protecionismo econômico, financiando com dinheiro público as maiores empresas do país para que se tornem ainda maiores e atuem no estrangeiro, trazendo mais riqueza ao boss tio. A questão é que nossos gestores são péssimos, a mão de obra é desqualificada e a produtividade da indústria brasileira é baixíssima e estamos lidando com políticos empresários latinos. O grosso do dinheiro que deveria ser utilizado em infraestrutura e maquinário acabou em algum galpão na Suíça. As impressoras que estavam pegando poeira desde o 94 foram plenamente lubrificadas, pois a partir de 2007 elas iriam rodar 24 barra 7 para financiar os infindáveis empréstimos bilionários tomados pelas empresas amigas do rei. O sistema era o seguinte. O Banco Central estava financiando o Tesouro Nacional, que por sua vez, financia o BNDES que emite crédito abaixo da Selic para os campeões nacionais. Ou seja, o governo brasileiro estava literalmente imprimindo dinheiro para pagar as obras da Copa e o Porto de Mariel. Em pouquíssimo tempo, 25% da dívida pública brasileira era composta por operações compromissadas do Bacen, que são títulos públicos com a data para a recompra de 1 a 180 dias. Esse sistema vigorou por quase uma década. A dívida pública e a inflação foram para o teto e a possibilidade de estancar o financiamento público das maiores empresas privadas do país simplesmente não existia. Se o dinheiro do BNDES parasse de entrar, essas corporações iriam quebrar. E com isso, toda uma cadeia produtiva artificial seria desfeita, fazendo com que milhões de brasileiros se tornassem desempregados. E foi exatamente isso que aconteceu. A conta de quase uma década de massiva intervenção estatal na economia chegou. Vestindo as cores verde e amarelo, os manifestantes protestaram contra a corrupção, contra o governo Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. A gente tem estourando nesse período, que a Dilma está no poder, a Lava Jato. Então a gente tem escândalos de corrupção muito grandes vindo à tona. Então a gente descobre uma rede mesmo, muito profunda até, que existia dentro do aparato político brasileiro. O Partido dos Trabalhadores foi o topo ali onde eles chegaram, mas não era só ele envolvido. Eram diversos partidos, diversas figuras, diversas empresas. A conta chegou e chegou com força. Desde então, o Brasil enfrentou e nunca mais se recuperou de uma das piores crises da sua história. O PIB caiu 3,3%, a inflação atingiu quase 9% e o desemprego disparou acima de 10%. O impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, marcou o fim de um ciclo político e o início de uma nova era. Mais uma era de incertezas, polarização e instabilidade. E depois a gente vai ter o Bolsonaro assumindo em 2018 como uma pessoa fora do chamado establishment político, ao contrário do Lula que surfou uma onda muito favorável, o Bolsonaro surfou duas ondas muito desfavoráveis. O Brasil estava num bom passo para fazer retomadas econômicas importantes e isso foi muito interrompido por conta da crise que a gente vive em 2020. Em 2020, a crise sanitária atingiu o Brasil, exacerbando ainda mais os problemas econômicos do país. O PIB, mais uma vez, tem uma queda de 4,1% naquele ano. No ano seguinte, o Brasil começou a se recuperar lentamente da crise econômica e quando parecia que as coisas iam melhorar. O estourar, então, da guerra na Ucrânia. E o Brasil, assim como muitos outros países, dependia, por exemplo, de fertilizantes da Rússia. Tudo passa-se a virar meio que uma bola de neve aqui para o Brasil, que imprime muito dinheiro em 2020, como outros países também. Por isso também eles estão sofrendo com essa inflação. A inflação não vem da guerra da Ucrânia, a inflação ela vem de 2020, porque os governos imprimem muito dinheiro. A inflação continuou a subir, atingindo 10% em 2021, o maior nível em mais de uma década. E mais uma vez. O Brasil parece que vai. Aí ele para. E a gente começa a abrir um precedente muito sério no Brasil, que aí a gente pode falar que a gente está tendo uma crise democrática ainda mais profunda, Rodrigo. A gente começa a ver que um desses poderes, que é o judiciário, começa a se colocar de uma forma mais política. O que a gente vê que seria contra a própria teoria da tripartição. Eu decidi não me aprofundar nessa parte da história e você provavelmente sabe muito bem o motivo. Esse silêncio ensurdece, denuncia e escancara o problema que estamos vivenciando nessa página da história brasileira. É nesse tipo de cenário que começamos a nos fazer uma pergunta que tem atormentado filósofos e pensadores por séculos. O que você estaria disposto a fazer para conquistar o poder? Até onde você iria? Passaria por cima dos seus valores para conseguir? Que tal uma pequena trapaça? Não, uma grande trapaça. Frederick Hayek, um dos maiores pensadores do século XX, ícone da escola austríaca de economia, argumenta que a razão pela qual os piores chegam ao poder não é um acidente, mas uma certeza. Isso porque o sistema político sempre favorece aqueles que estão mais dispostos a fazer qualquer coisa para vencer. Aqueles que têm princípios, que se recusam a mentir ou manipular para ganhar vantagem, são esmagados por aqueles que não têm escrúpulos para chegar ao poder. É como se um bodybuilder natural subisse em um palco para competir contra o Chris Bumpster. Não importa o quanto ele se esforce, se não entrar no jogo que os outros estão jogando, será massacrado. Se Hayek estiver certo, se for realmente inevitável que os piores cheguem ao poder, então nossa melhor defesa é o conhecimento. Não a mera informação, mas a capacidade de compreender e refletir sobre essas informações. Os motivos pelos quais o Brasil não deu certo estão longe de ser simplesmente culturais. Mas a solução para esses problemas talvez seja. Não existe autoritarismo em um país composto por uma maioria de indivíduos inteligentes, capazes de questionar o que lhes é imposto e de pensar por si mesmos. A alienação, castração e doutrinação do povo brasileiro talvez tenha tido seu início com o expurgo dos jesuítas. Já faz muito tempo que estamos sendo preparados para a obediência. Por mais que o discurso amplamente aceito seja de que isso se resolve na escola, eu penso o contrário. Na minha visão, a escolarização não resolveria absolutamente nada, já que quem educa está meramente reproduzindo a doutrinação que recebeu no passado. A única forma de criar um futuro promissor é através de jovens adultos que, por interesse próprio, decidem trilhar uma vida em busca da verdade, tornando-se pessoas mais inteligentes e com uma fome insaciável de compreender a realidade. Os adultos controlam o mundo, e é observando eles que as gerações futuras criarão sua realidade. Estamos em um momento crítico da história, e por mais que o mundo esteja dando sinais de colapso, enquanto há vida, há esperança. Esse foi provavelmente o vídeo mais importante que eu fiz até hoje, porque durante a pesquisa dele, percebi uma verdade. Se quisermos mudar alguma coisa nesse país, ou melhor, nesse mundo, precisamos de mais pessoas se tornando inteligentes, buscando a verdade e entendendo melhor sobre como as coisas funcionam. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu país é ficar mais inteligente o quanto antes. Só assim você terá a capacidade de ampliar a visão daqueles que estão ao seu redor, afinal, um fósforo aceso em meio à escuridão é capaz de espalhar luz para milhares de outros fósforos. É assim que criamos uma sociedade menos dócil, mais sensata e o mais importante, verdadeiramente livre. Nos meus 31 anos de vida, nada nesse mundo aumentou tanto a minha inteligência, e tão rápido quanto a profissão de criador de conteúdo. Esse trabalho me obriga a ficar mais inteligente e a entender melhor o mundo, ao mesmo tempo em que ajuda outras pessoas a ampliar a visão de mundo delas, e ainda sou muito bem remunerado por isso. Então eu criei uma aula para te mostrar como funciona esse processo todo. Assim, você também pode se tornar um ponto de luz na centelha que tece o conhecimento no mundo. A aula é de graça, então se sentiu chamado? Se quiser entender melhor, na descrição tem um link chamado A Profissão do Futuro. Eu quero agradecer a Bárbara Martinelli e ao Impera pela participação nessa obra. Sem eles, isso não teria ficado tão foda, então vai lá se inscrever no canal deles. Vamos lá. Eu sou o Abraham, e essa é a minha contribuição. A Profissão do Futuro